Tão tirana e desigual Que a quem lhes quer de verdade Confessam que querem mal Se amor por elas não vale Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres Se alguma tem afeição Há de ser a quem lhe nega Porque nenhuma se entrega Fora desta condição Não lhe queiras coração E se não olha o que queres Que mulheres são mulheres Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres São tais que é melhor partido Para obrigá-las e tê-las Ir sempre fugindo delas Que andar por elas perdido E pois o tens conhecido Coração, que mais do que queres Que enfim todas as mulheres Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres Coração, olha o que queres Coração, olha o que queres Que mulheres são mulheres